E os enfermeiros do Hospital de Viseu estão a preparar manifestações de protesto. Dizem que o descongelamento das progressões de carreira feito pelo Conselho de Administração só contempla metade dos profissionais que ali trabalham, deixando de fora os contratos individuais de trabalho. O universo de enfermeiros no Centro Hospital de Atal da Viseu é mais de 800 enfermeiros. Neste momento, os contratos individuais de trabalho são mais de 400. Estão em cima da mesa várias formas de luta, desde abaixo-assinados, desde greves, por períodos de algumas horas com concentração em frente ao hospital. Está prevista até, uma da sugestão que veio para cima da mesa, uma ação de rua aí na cidade de Viseu, do género, uma marcha lenta, em conjunto com os colegas dos cuidados de saúde primários, cuja a IRS Centro também ainda não procedeu da maneira que nós defendemos. Estão várias coisas em cima da mesa.